Fala galera, eu quero parabenizar a todas as equipes que foram sorteadas para a Copa Marcelinho, Carioca e D10 de esporte. Joga muito hein rapaziada, agora eu quero ver todo mundo brilhando em campo, dando ao máximo para ter um futuro promissor. Ó, agora o pé de anjo pega a bola e joga para vocês. A bola está nos pés, na cabeça e no coração de todos. Arrebenta, quero ver todo mundo brilhando hein, a Copa Marcelinho, Carioca e D10 de esporte é show de bola. Joga muito rapaziada.